A equipa que ganha não se mexe, a prova é sempre a mesma, uma complementar de manhã e uma complementar de tarde, e com este resultado, como vê, mesmo com muita chuva, temos aqui esta gente toda a assistir, como é entendível, se o sol brilhasse, isto ia funcionar melhor, mas de qualquer forma, espero que para o ano assim aconteça. São Pedro nos ajude e façamos aqui um rally com muita mais gente, até porque nós investimos concebidamente para que isto corra bem. É uma prova interessante, que traz gente de todos os lados, é cativante, este ano o tempo tramou-nos um bocadinho, mas o que interessa é o convívio, que corra tudo bem, nós em incidentes, e para o ano cá estaremos, se tudo corra bem. Isto do sol ia ter a outra graça completamente, mais segurança e muito mais rápido o rally. Isso é sempre importante, é ter essas iniciativas, que é bom, quando o conselho vai à gastronomia, em geral, não é? Muito mais, mete mais pessoal de espanhóis, vê-me o rally e, claro, sempre bem, é sempre melhor aí. Eu nasci aqui em Monção, aqui na Vila, desde que começou o rally, sempre assisti aos rallies aqui em Monção. Está bem organizado, cada vez estão a evoluir mais, e irão a evoluir mais, cada vez mais, mas está bem, eu acho que está bem. Sim, sem dúvida alguma, isto, todos os anos, cada vez melhor. Não, 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 não. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto